Vamos aprender a fazer esse franguinho com milho maravilhoso para toda a sua família? Então é só assistir o vídeo. Vem comigo! Para o frango com milho a gente vai usar dois peitos de frango, um pacotinho de milho verde, um pacotinho de molho de tomate, cebola, alho e temperos a gosto. Não tem segredo nenhum. Vamos preparar? Para a panela, coloque um pouco de azeite, ponha para refogar a cebola e o alho. Acrescente o frango. Acrescente os temperos, o sal, colorau, comilho, os temperos que você preferir. Deixe o frango refogar. Quando o frango já estiver assim, bem douradinho, aí você pode acrescentar o milho, pode ser junto com a água mesmo. Você acrescenta o molho de tomate. Mistura. Você tampa e deixe cozinhando por aproximadamente 25 minutos. 25 minutos depois, já está pronto o nosso frango com milho. Olha que maravilha que fica. Aí agora é só passar para um refratário bonito e servir para a sua família. Tenho certeza que eles vão adorar. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixem o seu gostei e inscrevam-se no nosso canal. Até a próxima.